Como que a Karen apareceu na vida da Karen? Então, na verdade... Como surgiu a Karen? A Kardashian, né? Porque eu era a Silva antes, era assim, era a Karen Silva. Ela em cima e casou com uma família rica. É, eu acabei casando ali com um milionário gringo. Ah, você casou? Eu sempre frisava isso. Você é casada? Eu sou casada. Você é casada. Aquele lourão lá. Aquele lourão lá. Quem é aquele lourão lá? Meu mili gringo. Ele mesmo, maravilhoso. Como que você é casada de vez em quando? Dois metros quase. Ah, é aquela coisa, a gente é casada, mas a gente não tá morta, né? Tem sempre essas questões que é bem frisava. É sempre bom. Mas, assim, não que eu faça nada, né, gente? Porque também, assim, longe de mim, eu sou cristã, não faria nada de errado. Mas é sempre bom, assim, a gente tem que se divertir, né? Ter amigos, essas coisas. Eu tenho bastante funcionários também. Então, a gente acaba... Ah, tem muitos funcionários. Muitos funcionários. Eu vejo que você faz uns posts lá com as suas colaboradoras. Sim, é muito importante pra mim os colaboradores na minha vida. Eu acho que eles me dão um respaldo. Mas antes de ser Kardashian, você já fazia alguma coisa na internet? Ou nunca tinha mexido com isso? Não, nunca tinha mexido com internet. Eu abri meu Instagram pela primeira vez há mais ou menos oito meses. Que isso. Foi. E tá com quantos seguidores? Só pra você entender, Boletano. Então, em todas as redes sociais somam quase sete milhões. Impressionante. Tá, eu paro. Olha, cara, meu, que beleza, hein, Karen? Impressionante, né? Nada, cara. Mas você... Como que você bolou isso, cara? Foi você a carne? Eu nunca bolei. Eu nunca bolei. Foi sem querer pra caralho. Não, é. Eu abri assim e falei... Ai, gente, vou... Foi assim, na verdade. Eu tenho um conhecido, né? Gosto de falar assim que eu não quero dar muita moral. Vocês precisam ter cortado. Melhor, melhor, é. Mas o nome dele é Renato. E aí eu falei assim... Ai, Renato, você não me deixaria utilizar seu Instagram? Porque ele já tinha um pouquinho de gente. Ah, entendi. 150 mil. Aí a pessoa fala assim, mas 150 mil é pouco. Gente, claro que 150 mil dentro da minha casa não cabe, né? Nem da minha. Na época de pobre, tá? Mas assim, hoje cabe. Mas hoje cabe na minha cozinha. Eu moro no Maracanã, né? Mas assim, eu falei... Renato, você não me deixa usar seu Instagram um pouco, né? Ele falou... Ah, vai, usa, né? Assim, usei por um dia. E o pessoal me amou demais, né? E ele falou pra mim... Ah, não posso deixar você continuar aqui. Porque meu público é outro. Eu fiquei bem chateada. Eu falei o quê? Tá bom, vou abrir o Instagram do zero. E foi assim que eu fiz. Então, a primeira vez que eu falei com as pessoas foi através do Instagram do Renato, nos stories dele. E aí o pessoal gostou tanto de mim que eu falei... Ah, então vou abrir meu próprio Instagram. E ele duvidou da minha capacidade, né? É mesmo. Porque eu tinha 150 mil. Eu tinha zero seguidores. Mas olha aí onde eu cheguei, né? Passei ele... Chupa, Renato. Chupa gostoso. Porra... Cara com 7 milhão, bicho. Cara com 105 milhão. Mas eu devolvi um pouco pra ele, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito caridosa, né? Eu acho que a gente é dando... Você é cristã, né? Você recebe. E dando... É dando o que você recebe. Que a gente recebe também, né? Não tem isso. Gente, não sei se o pessoal vai entender isso errado. Que dar, receber, parece uma coisa que a gente tá fazendo apologia. Não. A gente tá falando mais no sentido da coisa... De dar uma coisa positiva pro universo, né? Receber de troca. E ele recebeu, né? Ele tá com o quê? Um milhão e meio de seguidores hoje. Pô, é mesmo? Quem? Só no Instagram. O Renato. O Renato tá com um milhão e meio. A gente não fala muitas vezes. Não, não. A gente tá dando ibope pra pessoa. Então, não vamos falar muito dele. Tá bom. Ele tá com um milhão e a Karen... Ele é um milhão e meio, né? E você... E eu já com 4.3 quase. E isso em quê? Só no Instagram. De quantos meses pra cá? Menos? Menos? Assim, eu ganhei... No início, assim, quando eu surgi, né? Eu ganhava um milhão de seguidores por mês. O que pra mim era muito chocante. Porque eu cheguei e, geralmente, eu achei o quê? Ah, eu fiz um vídeo que foi engraçado, viralizou. É um meme. Só que, assim, vídeo após vídeo viraliza. Até hoje. Então, assim, ontem, por exemplo, eu postei um vídeo que viralizou com 4 milhões de visualizações. Então, assim, de ontem pra hoje. Qual deles? Ontem foi um vídeo... Ai, a gente vai ter que olhar, gente, que é tanto vídeo, é tanta coisa que eu já até esqueci. Mas o dia... Da amiga. O de ontem foi... Ah, é da... É da amiga. Eu acho que foi o da amiga. Hoje foi o da amiga que o marido quer fazer a três, né? Não tem isso? Ai, não tem como falar isso. Como é que é essa história? É de como é que é isso? Como que é isso? O da amiga? É, é. Então, a pessoa me mandou uma pergunta. Ah, lembrei o de ontem. Posso falar de ontem? Pode, pode. Depois a gente volta nesse, pessoal de casa. Tá bom. Então, assim, o vídeo que eu lembrei do de ontem é que era assim. A pessoa me mandou falando que o namorado, que é machista, falou pra ela que era pra ela abortar. Olha isso, que absurdo. Pesado, né? Pesado, pesado. Falou pra ela, olha, não quero, né? Não pedi, tu é filho, não quero. Tira. Ela falou, tá bom, me dá o dinheiro. Ele deu o dinheiro pra ela tirar e, na verdade, era mentira, ela não tava grávida. Ela vai pro Rock in Rio com o dinheiro. Que filha da puta. Que filho do máximo. Esse é o verdadeiro golpe da barriga. Esse de verdade. É mesmo isso. Esse é o único golpe da barriga que ainda funciona, gente. Não se enganem. Não se enganem. E pior que... Ela vai pro Rock in Rio. Não tem um também lugar melhor pra ela ir? Então, é que eu acho que, assim, com o dinheiro, ela vai pro Rock in Rio, mas deve fazer outros rolês também, né, gente? A Rock in Rio é legal, Bola. É legal, mas, porra, vai pra, sei lá, pra onde... Eu achei ela super visionária. Eu não sei quanto ela pediu também, é. Eu achei ela super visionária de dar esse troco no machista, mas... O que eu achei ela mais visionária foi o fato dela não aceitar a ideia da questão de tirar a criança, né, gente? Isso pra mim foi maravilhoso. Ah, isso foi ótimo. Até porque você é super cristã. É, exatamente. Isso é importante. Mas o de hoje eu adorei também, o de hoje. O de hoje foi... Do maridão, maridão... Quer fazer a três, é isso? É. Ela falou pro marido que tinha vontade, só pra poder colocar amiga e ela ter que sair, não ter que fazer o trabalho, sabe? Bota amiga pra fazer o trabalho. Ah, amiga transa com esposa, ela não liga. Faz o trabalho pesado. É porque é um milionário, mas idosinho, assim, né? Ah, entendi, um senhorzinho. E um pouquinho mais velho que ela, daqui a 50 anos mais velho. E aí ela falou, ah, vou jogar minha amiga pra fazer o trabalho. E aí ela falou.